O que é que ele está falando? Se nós amarmos o mundo, é amar o sistema do mundo, né irmãos? Porque nós estamos no mundo, nós estamos e nós vamos ficar nele até nós morrermos e o Senhor voltar, né? Então assim, nós não vamos amar as pessoas, lógico que nós vamos amar, inclusive Deus falou para amar, né? Nós vamos amar as coisas que tem aqui, alimentação, amar os nossos parentes, a nossa família, lógico, né? Mas o que é se amar o mundo? É ter prazer nesse sistema do mundo, porque na verdade o mundo jaz no maligno. Quem está dominando sobre o mundo é o maligno, não é Deus. O mundo vive de acordo com a vontade do diabo, então é ele que rege, embora ele não apareça e as pessoas acham que, muitas pessoas acham que não, né? Que não, que é o homem, né? Esse versículo, você fala, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, é o sistema, é o jeito que vive, é o jeito que vive. E hoje eu também. E as vezes ele usa, né? Eu entendo que as vezes ele usa de coisas boas para você achar que aquilo, quando você vai notar, de bom, não tem nada. E agora com esse tanto de coisa acontecendo ainda, ele está te enganando ali, né? Porque ele é o pai da mentira, né? E é isso mesmo que acontece. E essa novela que está passando o Apocalipse, ela está mostrando muita coisa, viu gente? Assim que é coisa que vai dominar o mundo mesmo, as pessoas vão achar assim. Que é evolução, sabe? Tecnológica. Vai melhorar aí, tá bom demais. E muita gente vai cair. Aceitar a marca, as coisas não vão ver. Porque o negócio já faz, sabe? Para poder já atuar a mente mesmo. Exatamente. O domínio é do diabo. E o sistema aqui é o... O homem vai evoluir, né? Vai ter tecnologia, né? São homens que governam, né? A gente sabe disso, né? Os dentes, os dentes. É, robô, assim ó, um ano assim ó, igualzinho. Igual, robô. E vai chegar a ser, vai. Vai, vai, vai. Já está com o diabo, o sinal da besta. Já é uma realidade, né? Os robôs, né? Os robôs com... É, com uma aparência humana, né? A aparência humana. E aí vai infiltrando, vai infiltrando. E assim, quem tiver firme mesmo, vai ver que não é de Deus, né? Que vai ficar mais separado. Mas muita gente vai cair, porque vai achando que é um avanço, né? Da tecnologia e não, a gente tem que evoluir mesmo e tal. E quando ela vai olhar lá por trás, quem está por trás? Não, de mim. Muito por isso, porque eu acho que já está reinando aí em algum lugar e a gente não sabe só quem quer. É. Pode ser. Porque eu acho que nós estamos assim, caminhando. Todas as coisas que estão acontecendo, eu acho que é para o final mesmo. Eu acho que é para o final. Nós somos a última geração. Nós somos a última geração. A última, é... São sete de despertação. Nós estamos na sétima, era a última. A última. É, que é da graça, né? Que Deus está ainda assim, ó, dando o seu amor, né? Perdoando, esperando todos que querem, né? Chegar a ele, ele está ainda aguardando, né? E depois disso, é mesmo o final mesmo, né? Então, a gente, acho que a novela está retratada, né? Isso, acho que até está retratada, até acho que bem, pelo que eu ouço falar. Muito bem. Eu acho que está... Eu estava dando fé, não. Porque teve arrebatamento e depois começou a grande tribulação, né? E ficaram pessoas aqui, né? Ficaram. Ficaram pessoas... Ficaram pessoas que eram evangélicas, pastores, pessoas que estavam fracas na hora do... Do arrebatamento. Isso, por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. É, porque vai ser difícil. A grande tribulação vai ser sim, ó. A grande tribulação vai ser... Tem que ter que preocupar ainda aprender, porque a segunda... Eu vou te falar, depois que eu já lia, eu já ficava meio assim. Irmão Cartes, até brinque comigo, Cartes inteiro. É porque eu acho que... Eu falo, não, se tudo é sobre arrebatamento, eu corro a merda. Você vê o... Ele foi retratado naquela época, né? Só que tem que ali, na novela, eles estão retratando... No mundo atual. No mundo atual. Como é que ele vai... Porque eu lembro aqui, às vezes eu não entendia nada. É, às vezes você... Só que... Você tem que fazer muita interpretação... Sim, tem muito simbolismo. Muito simbolismo. Ali já está tudo interpretado. Eu não estou seguindo. Também não, mas assim, um pouco que eu posso falar. Mas ali já está bem interpretado como que vai ser. Eu fiquei até interessada em assistir, só que está terminando. Como repete depois, eu vou assistir da outra vez. Da outra vez. Mas assim, está bem... Bem mesmo assim, retratando como que vai ser. Isso é para nós, até para a igreja, né? Apesar que a igreja não tem casa, não é na igreja, casa da alveja, né? Não, não pode não, né, gente? Mas eu acho que está mostrando uma realidade, e se Deus quiser, vai ser usado também para as pessoas se despertarem, né? Para as pessoas se despertarem e saber, ó, então realmente vai acontecer. Deixa eu aqui vigiar, porque eu não quero... Eu estou com o olho das pessoas comentando. É, né? Eu falei, se você não foi, eu não já estou assistindo, está me trocar. Mas a gente estava, foi aonde que eu estava me trocar, né? Uma dona falando a nós sobre o que está acontecendo, e acho que nem do jeito não é. E falando sobre o atocalipse, as coisas que estão acontecendo, e tal, e tal. Fazendo relação. A chance, a gente tem também, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Oi, Pedro, eu disse, o que eu estava falando? A sorte, os papos amarelos que estão aqui, né? Aqui atrás. Aqui, o que eu estou com o homem? O que eu estou com o homem? O que eu estou com o homem? Eu sei que assim é minha vida e tal, o que eu estou com a mulher e tudo. Mas vai ser dificilmente quando você está sauda. Por quê? Por isso que é isso, a gente olhar para uma mulher. Primeiro olhar para ela é a mulher. Primeiro olhar para ela é a mulher. Mas se você virar para olhar para trás, você já não terou. Então vai ser difícil demais. Eu comentei, entra a viola, e falei, 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 falei. Ah, meu Deus do céu. Aí eu comentei e falei. E a brecha... Mas você está vendo como que as pessoas estão? Sim. Às vezes está tendo essa visão, né? Aumentando essa visão para as coisas espirituais, né? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Deus está podendo usar. Aí fala que o mundo, né? Se nós amarmos o mundo, né? Amarmos as coisas do mundo, né? Essa consciência da carne, dos olhos, a soberba da vida, né? É o que atrai, né? Então, se a gente tiver isso, isso não agrada ao Senhor, né? Não agrada a Deus. E as coisas do mundo vão passar, porém, quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, Jesus. E que nós possamos estar com esse Deus eternamente. Às vezes eu fico pensando assim, essa eternidade, como é que é essa eternidade, né? Não tem fim. É, não tem fim. Mas como é que vai ser, né? Só que é para o bem e para o mal. Porque o céu é eternamente e o inferno é eternamente também. Então, o sofrimento também é eterno. Então, é uma responsabilidade muito grande. De nós, agora, nos prepararmos para isso. Amém? A gente tem que procurar mesmo a santificação. Santificação. E a santificação é separada do teclado. Amém. E Jesus disse lá em Mateus 24, um fimzinho de viver. Ele falou que é necessário que essa coisa toda aconteça. Mas ainda não, filho. Mas está parando que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, tem que santificar. Tem que separar do teclado. Para mim é Deus. Aí não vai vir, não. É verdade. Então, nós temos o propósito de 40 dias de oração, né? E um dos objetivos, né? É bastante a teia espiritual. É a santificação, né? A santificação, o avivamento da igreja, né? A igreja precisa disso, né? A igreja precisa ser avivada. Então, podemos mostrar nosso amor através de um compromisso total com Deus e tudo o que ele representa. Vamos ler lá, João 21, 15. Agora, Evangelho de João. De novo, esse apóstolo aí amoroso. João 21, 21, o versículo 15. Quem acha o pode ler? Depois de terem comido, perguntou Jesus a cima do filho. Senhor, filho de João. Amado, ama e ama mais do que Cristo. Respondeu-me, sim, Senhor, que sabes que te amo, disse ele. Apatenta os seus colegas. Amém. Então, nós precisamos de ter esse compromisso com o Senhor. Aqui foi no finalzinho, né? Pedro já tinha arrependido de negar Jesus. Ele já estava entrando em um outro nível, né? Tanto é que Jesus deixou a igreja, é na responsabilidade de Pedro, né? De todos os discípulos, mas ele deixou, né? Tanto é que ele fala que não é sobre Pedro. Quando ele fala, até as pessoas traduzem errado, quando ele fala assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, nós estamos identificados a pedra maior, que é Jesus. Mas, Jesus deixou Pedro como responsável pela igreja, depois que ele foi e ascendeu ao céu novamente, né? E aqui ele falou, Pedro, você me ama? E Pedro falou, Senhor, você me ama? Aí ele falou, apacenta meus cordeirinhos, né? Então, cuida dos meus cordeirinhos, né? Ajuda a minha igreja, né? Aí perguntou de novo. Pedro, você me ama? Ele falou, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E de novo Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Aí Pedro até entristeceu, falou, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? Então, talvez aquela comunhão que eu não tinha, aquele conhecimento, né? Aquele compromisso que eu tinha até ali o Senhor morrer. Ali eu venci aquilo ali, né? Logo eu venci, né? Então, ele tinha o amor e teve o compromisso com a igreja de Jesus, né? Tanto é que ele prosseguiu, né? É cuidando da igreja, foi um mártir também, né? Foi morto por causa disso, né? E é através desse amor. Se nós tivermos um amor a Deus, né? Nós vamos estar envolvidos com as coisas dele, nós vamos estar envolvidos na igreja, nós vamos estar envolvidos com o cuidado das pessoas, né? Então, esse amor é importante. Devemos amar nossos irmãos e até nossos inimigos, que foi o que falou no início. O amor a ágape é a determinação de buscar o melhor para os outros, né? Então, a gente não preocupar só com o nosso umbiguinho, não, né? Então, preocupar com os outros, né? Amar o inimigo, que é amar o amigo, aquele que te faz bem, né? Seu parente está na sua casa te ajudando, te amando para o churrasco, né? É fácil, né? Mas aquele que te persegue. Nós não temos perseguição? Alguém não tem aqui? Alguém pode perguntar, vamos falar que não tem? Não tem perseguição. Mas a gente tem, né? No trabalho, na família, né? Na vizinhança, né? Mas, mesmo assim, nós devemos amar essas pessoas e orar por elas, irmãos? Porque é isso que Jesus mandou fazer? Amar o inimigo e orar para quem te persegue. Isso. Exatamente. Orar para quem te persegue. Tem esse versículo que nós nem vamos ler mais, que o Tony já mencionou aí. Eu vi isso no filme ontem. É? Muito bom. A mãe, o advogado estava destruindo o cara lá. Aí ela sofre um acidente, ele vai lá e salva ela antes do carro destruir, sabe? Chama... Você acredita? É muito bom. Por isso que é... Cristão. Cristão. Está passando pela acima, eu acho que é até surpresa. Então, aí eu vi lá, você acredita? Aí eu vi a sinopse, eu peguei e fui ver. Aí, no final do filme, fala uma história de 12 pessoas. Essas 12 pessoas, elas se encontram nesse acidente. Um carro bate no outro, uma confusão lá, né? E esse cara que estava sofrendo essa perseguição dessa advogada, ela falou, eu estou fazendo isso tudo é por dinheiro. Falou com ele na audiência. Ele vai e salva ela. Aí ela fica doada, né? Falou, pô, se eu estou acabando com a vida do cara, e ele vem e salva a minha vida, ele falou... E ele tinha começado a frequentar a idade. Ele falou, não, meu Deus, falou. Ah, meus senhores inimigos, e... Porai. E olhe por... Aquele que você percebe. Aí ele começou a mudar tudo a vida de cada um, inclusive, né? Dela em relação ao caso dele. Ela já começou a olhar ele com os outros olhos. É uma pessoa diferente, né? Já falou, esse cara não está diferenciado. Eu já não vou arrasar com a vida dele, né? Porque o negócio dela era dinheiro, ela era advogada, então. Ah, esse é um marcado lá, porque o filho é muito bom. Amém. É o exemplo, esse negócio, né? Do cristianismo, é isso mesmo. É Mateus 5,44, esse versículo. É um espírito de vingança no mundo, né? Sim. É um espírito de vingança. Exatamente. É um espírito de vingança. É um espírito de vingança. É um espírito de vingança. É uma raiva imensa. Esse versículo é Mateus 5,44. Mateus 5,44. O amor é importante. Nós estamos no finalzinho. O amor é a qualidade mais importante no reino de Deus. Saber todas as coisas, mover montanhas, dar tudo que temos aos pobres e até morrer por nossa fé, não significa nada se não tivermos amor. É o que nós lemos, né? Nós podemos fazer tudo. Dar os nossos bens, morrer, né? Até morrer. Mas se não for o amor que vai nos incentivar, não vai servir pra nada, né? Vai ser como metal que time, só o barulho, né? Só o barulho e não vai servir pra nada. O conhecimento, os dons de Deus são uma cura e Deus dá. Mas é o mais importante? Não. A profecia, talvez, é um don que causa, né? Assim, uma surpresa, né? Deus falando com o homem, né? É uma coisa muito bonita, mas é o mais importante, não é? Então, a gente não pode ficar baseando nisso. Nós temos que basear a nossa vida no amor do Senhor. O amor, como falou, né? Nunca acaba. Ele não acaba, não tem fim, né? Os dons espirituais. Os dons do Espírito podem ser o meio de expressar o amor de Deus. Mas, frequentemente, nos concentramos nos dons e esquecemos porque Ele é dado, né? Os dons existem para levarmos as pessoas a Jesus e mostrar às pessoas o amor de Deus. Então, quando a gente fala em bênção, né? Fala assim, ó, vamos lá, Deus vai te curar, vamos orar, né? Isso é importante. Às vezes é uma coisa que chama, mas a gente não pode esquecer de falar com a pessoa, assim, o mais importante é ter se Deus não te curar, ou se Deus vai ter curar, o mais importante é que Deus te ama. Amém. O mais importante é que Deus dê o seu filho para que você fosse salvo, mesmo que você até não for salvo, não for curado, né? Talvez até ser, né? É difícil ter falado com a pessoa, talvez você vai até morrer com essa doença, ou até morrer dela. Mas o mais importante é o amor, você vai ter uma vida após essa, né, irmãos? Nós não podemos esquecer. A gente fica muito, como humano, né? Preso nessa terra. É mais fácil estar preso nessa terra, porque é uma coisa que está mais perto de nós, né? É só viver esse ano. Está viver esse ano. Mas a gente não pode esquecer que Jesus não está, que o Senhor tem outra vida melhor para nós. Os textos bíblicos sobre o amor, os dons existem para levar as pessoas, Jesus, e mostrar as pessoas o amor de Deus. Os textos bíblicos sobre o amor, eles seguem lado a lado, porque o poder sem amor é perigoso. O poder deveria ser apenas uma maneira de capacitar e expressar o amor. Amor é o que conta. Amar a Deus e aos outros deve ser a força motivadora por trás de todo o nosso trabalho para Deus. Então, se nós fazermos alguma coisa, né, do que nós fizermos pequeno ou grande, né, lembrarmos que é o amor que tem que estar nos motivando. Então, o que tem que estar atrás de nós, a motivação tem que ser o amor. Então, que nós possamos aprender, né, a cada dia viver esse amor. E a próxima lição é o amor mantém o corpo de Cristo nido, essa semana que vem. Ué, coincidência, esse final de semana, um pastor na Alagoa, esqueci o nome dele, ele é de fora. E ele falou muito sobre oração, parece que ele tem uma igreja lá fora, que é oração 24 horas. Ou por Anxu. Ele esteve lá, na Alagoa. E ele... A maior igreja do mundo, né? É, e ele falou do amor, além da oração, ele falou do amor. E ele falou assim, que não é da gente mesmo, não. Se a gente não amar Deus em primeiro lugar, eu não consigo amar o teu amigo. Não consigo amar o meu amigo. Porque de nós mesmos, a gente não consegue. E aí fala que a gente tem que amar a Deus, assim, acordar todo dia e falar, Deus, eu te amo, e alimentando aquele amor por Deus, que aí as coisas vão fluir. E esse amor vai fluir no seu amor. Você vai sair andando aí, você vai distribuir amor. A não ser colocar Deus em primeiro lugar também, o Deus nos coloque. Aí eu tava, eu tenho um complemento aqui na Bíblia, falando, o amor às vezes exige atitude, práticas e até mesmo desconfortável. Às vezes tem uma pessoa que te encheu, sabe, e tem uma... Eu vou orar por ela ainda, Jesus. Eu vou orar por ela. É, até... Então, no dia a dia, você vê tantas pessoas... Eu sei, mas são... Em situação deprimente, né? E você desenvolver um amor por aquela pessoa é difícil, né? E ainda, aqui fala mais ainda. Agora, só para você ver o que ele fala. O amor não é opcional. Somos orientados a servir uns aos outros. Aí tem os versículos aqui, se alguém quiser pegar. O amor é demonstrável. Nosso amor a Deus é demonstrado no mesmo grau em que demonstramos amor aos outros. Olha a seriedade desse negócio. Porque se eu não te amar, como que eu amo a Deus? Entende? Eu tenho que te amar, porque se eu não te amar, como que eu amo a Deus? Porque eu não vejo exato muito. Tem esse versículo aí, não. Como é que você... Você vai ser mentiroso. Fala que ama o seu irmão, né? E... E como? E... E ama a Deus e não ama o seu irmão. Porque o seu irmão você está vendo. E Deus você não está vendo. O amor é ativo, é uma ação da vontade. Somos orientados a realizar ações de amor. Se fecharmos os olhos às necessidades dos outros, nosso amor a Deus será questionado. E ele vai perguntar. Né? É verdade. O amor é responsivo. Somos capazes de amar porque fomos e somos amados por Deus. Esse amor nos motiva a responder amorosamente aos outros. É só um complemento que tem. Amém. Glória a Deus. Então, assim, o negócio não é fácil não. Amar a Deus, gente... O primeiro mandamento... O primeiro mandamento... É o primeiro. Se resume toda a lei de profeta. E o segundo vai ser semelhante. Amar o próximo a ti, Deus. Amém. Amar o próximo a ti, Deus. Amar o próximo a ti, Deus. O amor, é... E hoje ainda está tomando medicação. Está bem melhor, mas está tomando medicação. Deve ser por isso que ela não veio. E a Malu também teve compromisso hoje, né? Malu, é. Malu está na casa da... Mas, inclusive, irmão André pediu para lembrar que ele tem culto na casa dele sábado. Aí ele pediu para convidar. É porque vai ser o aniversário de casamento e da irmã Neide. Acho que é perto dos aniversários. Então, Jesus, derramenta a graça para essa criança que nasceu, Senhor. Que vencer a alegria dos seus pais, da sua família, Senhor. Que possa ser saudável. Deus abençoe, Senhor, a mãe da Milena que viajou. Senhor, guarda a entrada e a saída. Deus, que ela venha em paz, ó Pai. Abençoe a vida da Esther, Senhor, que passou por esse exame. Pedimos pela Sara também, que ainda está doente, com bronquiolite. Guarda a vida dela. Guarda a vida da Anívia, Senhor. Derrama, Deus, a tua graça sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia estar na tua presença, ó Pai. Estar na tua vontade, ó Pai. Guarda todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não vieram. Por qual o motivo, Deus, que o Senhor sabe melhor do que nós. Usa, abençoa, Deus, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos ofertar. Você que fez, você pode ofertar. Dizendo, Deus. Amém. 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 Obrigado.